Nunca tínhamos há 17 anos que já não se é, verdade? Quase, sim. E cuidámos muito pouco. É verdade, eu também estou lá em cima no Porto, lá em Lisboa. Mas eu achei muito engraçado e muito carinhoso da sua parte, quando lhe liguei e perguntasse se queria vir a ser meu convidado, de me dizer, ah, isso é sinto-me no confessionário, porque as pessoas esquecem-se que vocês só me ouvem, não me veem no confessionário. Exatamente, nós conhecemos a voz, quase a Teresa fisicamente, quase que não existe. E depois, ouvir-me ao telefone foi quase uma viagem no tempo, não é? Foi tipo, parei, é a Teresa, eu, Teresa? Sim, é a Teresa Guilherme, põe aqui a ficha, mas pela voz foi imediato, o reconhecimento foi imediato, conheci logo, logo, logo. E não teve vontade de dizer logo, estás a ver, estás a ver? Não, depois é que tive, mas já não ia ter tempo, ainda estava em choque, já não consegui pronunciar. Mas foi muito bem. Em 2000, no ano 2000, ninguém sabia o que ia ser este programa, portanto, por isso é que eu digo que são valentes pioneiros. O que é que fez o Mário? Provavelmente viu um anúncio a pedir no Cássico, não é? A pedir para se inscrever, nem? O que é que o Mário, que devia ter uns 18 anos nessa altura, porque quando entrou na casa tinha 19, o que é que fez? Ora, eu quero ir, quero inscrever-me. Eu, na altura, estava-me a passar os spots na televisão, dos comerciais, da inscrição, num programa, 12 estranhos, numa casa, quem aguentasse mais tempo... Fugiados, 24 horas que perdia. Fugiados, 24 horas, tinham de fazer umas certas tarefas, para receber uns prémios, e o último a aguentar ganhava, na altura, era em contos, que nós somos velhos bem, temos tempo de escudo, 100 mil contos. Não, se 20 mil contos, 100 mil euros, é isso. É, 20 mil contos? Eu já não. Era um 20 mil contos, 100 mil euros. Eu lembro que era... O prémio era bom, era bom, valia a pena. Era dinheiro, não é? Era, era. E ainda ganhou um carro, José Maria, daquilo que eu me lembro. Sim, além do prémio, ainda tinha também o carro, mas nós, na altura, não sabíamos, nós só sabíamos do valor do prémio. É, não vi, quando começou, não vi. Na minha vertente, foi mais na questão, é pá, três meses, quase quatro, umas férias, e há porreiro. Era uma boa maneira de passar o tempo. Ah, foi na perspectiva, eu a pensar que isso era um aventureiro, agora sabe-me aqui um rapaz que queria tirar férias. Não, também foi porreiro, porque coincidiu que eu, na altura, tinha terminado o 12º ano, então estávamos na fase de entrar para a faculdade, então, digamos que foi ali um período de estágio. Eu pensei que também, eu lembro-me do seu pai, da sua mãe, e você era o menino dos papás, não é? Sim. O papai da mãe era igual. Eu sou, que eles ainda me tentam mimar sempre. Agora é um bocado mais difícil, que não me passe tanto tempo com eles, mas sim. Agora já estava um rapaz que sim, não é? Também com outras responsabilidades, não é? Mas eu pensei na realidade que o Mário, que queria era fugir um bocadinho dos seus papás e viver uma aventura, e agora está... Sim, embora fosse uma aventura um bocadinho de olhos fechados, não é? Completamente, não sabia nada. Porque aqui íamos. Na altura, recordo-me que na escola, foi na altura das inscrições, foi mais ou menos em maio, que a gente fez a inscrição, fizemos online, na altura, na biblioteca da escola, e depois recebi o questionário em casa, preenchi e depois fui questionando com os meus colegas, se algum deles também tinha sido chamado para ir à próxima fase, que era a fase do casting, que era no Porto Palácio, no hotel, na altura. Sim. E eles disseram que não, que eu tinha sido escolhido e eu fui. E recordo-me perfeitamente que cheguei lá e tinha imensa gente na sala para ser entrevistado e eu pensei, ui, nunca na vida vou ser escolhido nem selecionado. Mas pronto, lá fui e fui a entrevista, saí de lá de entrevista e disse assim, eu nunca na vida vou ser escolhido, porque eles faziam-me perguntas tão estranhas. Mas, por exemplo? Eles perguntavam, a primeira pergunta que eu lembro que me fizeram, que na altura era uma das professoras do programa, que era a Lourdes, ela virou-se para mim e disse, mas sim. Continua a ser. Continua a ser próprio. A Lourdes Guerreiro continua a ser. Assim, disse ela, você é maluco? Eu acho que não, que não sou, mas porquê? Diz ela, você deve ser a criança maluco, então se quer enfiar dentro de uma casa três ou quatro meses com pessoas que não conhecem lá nenhum a troco de nada e sem se habilitar a ganhar um prémio, é porque é maluco. Eu disse, não, então falei que era um bocado uma aventura, que também ainda tinha de oito anos, que era a fase ideal, se calhar, para fazer isso. Mas o que é que o Mário pensou? Você naquela altura ficava isolados no hotel, não é? Sim, depois de uma série de testes, nos últimos dois dias, sim, eles retiravam-nos do nosso meio social contavam-nos do hotel. E não contou ninguém, né? Os meus pais, não? Só no último, na altura. Só contei mesmo aos meus pais quando faltava uma semana e tínhamos de fazer a VT, a introdução para o programa. E quando foi para o hotel, também tinha de dizer porque aqui ia desaparecer de casa, não é? Sim, mas aí eles já sabiam. Porque também eram dois dias, aliás, eles até me fizeram a surpresa de estarem presentes na altura que a gente entrou na casa, porque eu nem sabia que eles vinham, porque eu tinha vindo para Lisboa. Mas o que é que pensava, Mário? O que é que uma pessoa pensava? Porque como primeiro não sabia nada o que é que ia acontecer? O que é que pensou naqueles dois dias que esteve no hotel? Ai, meu Deus, o que é que vai acontecer? Não devia ter feito isto ainda para que me inscrevi, sei lá. Era uma sensação de desconhecido com curiosidade e ao mesmo tempo de aventura, também, porque ia ser uma coisa diferente. Realmente estar com 12 pessoas que não se conhece lá nenhuma numa casa, partilhar 24 horas nas boas, nas más. E vocês não tinham noção do que era estar vigiados. Esses vigiados, 24 horas por dia, não tinham noção que era Portugal todo a olhar? Não. 3 milhões de pessoas.